Bom dia! Você já reparou que tudo ao seu redor tem a ver com a maneira que você vê a sua vida? Você já reparou isso? Você já reparou que quando você está bem, você, na sua mente, um dia chuvoso tem o mesmo significado de um dia de sol? Mas você já reparou quando você não está bem que um dia de sol é como se fosse um dia chuvoso? Que um dia é uma noite? Uma noite é um dia? Pois é, tenta reparar isso. Tudo é a forma como você vê a sua vida. Tudo é a forma como você trata a sua vida. O seu redor. Beleza? Então, bom dia hoje. Uma quinta-feira de paz. Que começou a pedir. Não desanome. Sempre agradeça. Beijo.